Vamos lá, tem Aguias Car pra você com o apoio do Banco BV, olha, e a loja só crescendo, agora 4 endereços pra melhor te atender. Isso mesmo, e essa placa de mais um vendido pode ser seu, Igor? Sem dúvida, por exemplo, pode ser seu, essa L200 aqui, que belo carro, hein? L200 2010, turbo, diesel, 4x4, entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.827. E pode ser seu também essa beleza, essa raridade, olha só esse Fusca 79, bom, não tem como não parar pra ver um carro desse. Um carro com 46 mil quilômetros apenas, por apenas R$ 73 mil. Olha, pra você que é colecionador, você gosta de carro antigo, vem conversar com eles também, inclusive, tem Grand Siena 2016 aqui pra você, olha. Grand Siena 16, com baixo quilometragem, 49 mil quilômetros apenas, entrada, mais 48 parcelas de R$ 927. É um argo que você procura? Tem 2019 aqui. Com baixo quilometragem também, com 35 mil quilômetros apenas, entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.227. Pula, Duster, ao lado nós temos aqui esse Elantra. Elantra 2013, com teto, entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.427. Tem um Up também em 2018. É um carro excelente para aplicativo, viu Igor? Entrada, mais 48 parcelas de R$ 927. E pra fechar o carro da Toyota? SW4, 4x4, diesel, turbo, entrada, mais 48 parcelas de R$ 2.397. Bom, vamos lá, quatro endereços pra você agora. Na Avenida Atlântica nós estamos aqui pela Aguiascar. Tem também. Em 2028, temos também a Nisicar, temos a Toninhos Car e a Tosete Veículos. Vem aproveitar. Vem pra cá.